E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, cês viram aí já, no título desse vídeo, que realmente o negócio ficou feio pro lado do meu Audi R8, tá ligado? Quer dizer, ficou feio pro meu lado aqui, né? Que agora eu definitivamente não tenho mais Audi R8. O negócio é o seguinte, sabe? Eu comentei com vocês no vídeo anterior, né? Que o R8 tinha sido buscado lá em casa pra ir pra uma cidade do norte do Paraná também, aonde possível o comprador dele que ia apenas, tipo assim, conferir o carro, né? Tipo, ele queria realmente ver o carro ali ao vivo e a cores pra ele ver. E ele viu o R8, ele até levou numa oficina pra ver se tava tudo certo. E realmente, mano, o R8 não tem o que falar, tá ligado? O carro tá impecável mesmo depois do que aconteceu. E agora eu tô indo fazer uma coisa aqui que já começou dando meio que ruim, sabe? Que no caso é em um cartório pra reconhecer firma do recibo do R8 e do contrato de compra e venda. E mano, eu e o Matheus aqui... Oi, Matheus. Tá de boa? Roubamos a evoca do Rudin, hein? Vamos escondir. Então vamos de assar a evoca, mano. E ó, tamo aqui, é São Bernardo do Campo, aqui onde a gente tá. O tempinho tá meio cabuloso, tá um tempinho de chuva. E a gente acabou de passar em dois cartórios, galera. Só que, mano, os cartórios daqui tão muito lotados. Tão muito lotados. Pra vocês terem uma noção, o primeiro tava, tipo assim, não tava cabendo gente lá dentro. Tava, tipo, barrotado de gente. E aí a gente foi em um outro, né? A gente foi nesse outro, ali assim, tinha cinco pessoas do lado de fora. Ah, e o princípio, né? Só tem cinco pessoas na fila, né? Mas não. Olha aí. Tá de boa. Tá de boa. Quando entrou lá dentro, mais de 120 pessoas na frente. Não, essas cinco pessoas na fila, era só pra pegar senha. Só pra pegar senha pra poder entrar, pra aguardar lá dentro. A fila pra pegar senha, pra entrar na fila. Mais ou menos isso, né? A fila da fila pra você ficar na fila. É, porque quem tá na fila do lado de fora, não tá na fila pra ser atendido. Quem tá na... Não. Na fila de fora, você tava na chuva e no frio. Daí a fila lá dentro era mais agradável, pelo menos. É, só tinha os 150 pessoas, né? Porque esse parecia ser maior que o outro, né? O negócio agora é o seguinte, mano. O Matheus tá aqui comigo. A gente vai ver se tem um outro cartório aqui por perto. Mas pelo que ele falou, não tem, né? A gente já foi em dois. Esses dois é o único aqui da região. Mas a gente vai pra outro lugar. Daí é só pra mais longe, né? Caramba, hein, mano. O que você vai fazer, rapaziada? Porque assim, na minha opinião, o R8 só tá vendido mesmo quando o recibo tiver reconhecido, firma e o dinheiro ter caído na minha conta, né? Porque o carro já tá lá na cidade do novo comprador. Ele já viu o carro, né? O carro tá na loja de um conhecido meu, um conhecido de um amigo meu também aí que vende carros. E o carro, assim que, tipo, o que for feito, o pagamento pra mim e o recibo tá assinado, reconhecido tudo certinho, ele vai liberar o carro pro novo comprador. Só que, mano, parece coisa destino, velho. Parece que é pra mim ficar com a de R8. Não é possível, velho. Não é possível, sabe? Eu sei que assim... Vamos tentando aqui. Vamos ver se a gente acha, né? Um outro cartório aí. Ó, o contratinho de compra e venda tá aqui dentro, né? Não vou mostrar aqui a frente dele aqui e tal, né? Mas o recibo também tá aqui, ó. Tá vendo o QR Code logo ali, ó. O recibo agora é digital, né? Não é mais igual antes. Pelo menos do documento do R8 não é igual antes. Não é aquele documentinho verde. E, mano, vamos ver aqui se eu vou conseguir dar um jeito nisso. Se não, só chegando em Londrina mesmo. Porque em Londrina, mano, nunca tem fila em cartório. Tipo assim, se tem, não é aquele negócio... É a tal das 5 pessoas na porta, né? Não, é. Em Londrina, eu vou falar pra você, mano. Você vai, tipo, pode estar lotado, velho. Lotado. Tu não fica mais que, sei lá, meia hora... Ah, não. Ali mais ou menos, ó. Tipo, agora vai 3 horas. Você vai sair daquele cartório 5 da tarde. Ah, não. Ali é do jeito que ele tava, mano. Chutei papo de 2 horas, viu? Abarrotado, abarrotado. Papo de 2 horas, mano. Então, tipo, complicado, viu? Ó, o negócio é o seguinte. Estamos aqui na busca de um cartório. Vamos ver se a gente encontra. Se não encontrar, eu vou atualizando vocês aí. Mais tarde também eu tenho que encontrar uma pessoa aqui em São Paulo. Que provavelmente vai junto comigo pra Londrina, né? Uma pessoa que eu acho que vocês conhecem. Sim, muitos de vocês conhecem. Então, vai acompanhando aí que nosso dia tá uma loucura, né, mano? Vamos ver se a gente acha cartório, se não acha. Bom, importante que o carro já tá perto do novo dono, né? Ele já viu o carro. Então, se ele tiver que esperar mais um dia aí, né? No caso, até amanhã pra isso. Eu acho que, tipo assim, que não vai ser o fim do mundo. Vai ser bem tranquilo. Então, bora lá. Cheguei aqui. Aqui é a situação que tá a garagem, mano. Tá de carro, velho. Você é louco. Se quiser resona. Tem uma do grau aqui, hein? Você é do grau ou não? Acho que não. Só tá mandraka, mas sem retrovisor. Lá atrás tá ralado, certeza. Carretinha pra carregar as motos. E os caras gostam também, hein, rapaziada? Os caras gostam do motorzão aqui, hein, velho? Você é louco. Ó! Ó, acordou, mim? Acordei, né, filho? Ih, nesse tempo que você tava dizendo, você não sabe o que nós fez, sim. O quê? Não tô vendo. Peguei sua evoca ali, ó. Roletei. Mentira. Verdade, velho? O meu cachorro tava no carro, né? Então... Onde você foi? Não, o Matheus... Eu chamei o Matheus pra ir junto comigo, ó. Qualquer coisa, ele é cumprido. Ah, na verdade, ele tá pegando uns radares, muito radares. Eu ia tomar um motor. Tá bom, né? O negócio é o seguinte, velho. Eu fui no cartório, vou tentar reconhecer firma do recibo do R8, né? E... Ô, chegou lá, tava lotado, mano. Tava cheio. Tinha uns 50... Tinha um que tinha 50 pessoas do lado de fora e mais umas 200 lá de dentro. E o outro tinha umas 120, assim. Só do lado de dentro e umas 10 lá de fora. O pessoal tá cumprindo o carro. Véio, eu falei, ah, não, vou ter que fazer isso em Londrina, já que eu tô voltando hoje à noite, né? Mas, daí, só pra avisar, né? Tipo assim, na sequestro, ele levou aquele... Eu vou ver a gasolina, se caiu um lá bastante. Ah, deve ter dado a caída, viu? Porque o Matheus acelerou, hein, velho? Eu já nem fui dirigindo, ó. Pra evitar, falei, não, se bater, velho, ferrou, né? Levou aqui, né? Carro de milionário, o bagulho é caro, né, velho? Bater ali, um farol, custa o quê? Uns 15, uns 15, 20. Você vai dar um trato aí na piscina, tá mexendo aí no negócio, hein? Aí. Pô, mas sabe o que você aí parece, velho? Parece até que não é pra vender o carro, né? Ah, mas eu acho que não já foi. Já foi o carro. Já foi no cartão, não já foi. Não, o carro tá do lado da casa do cara lá, só que só solta o carro na hora que preencher o recibo, pro banco dele pagar o dinheiro na minha conta, entendeu? Eu só quero saber o seguinte, um spoiler do próximo carro. Ah, é complicado, velho. Olha, ele não falou pra mim, tá cheio no saco, falou, não, tô gravando, fiz assim, você lá no chão, você me fala legal, cara, ele falou, não, é surpresa. Qual que você acha que pode ser, mano? Olha aí. Acho que você vai pegar a Evoque, viu? Que você gostou muito da Evoque. Mano, eu gosto mesmo, acho da Evoque pica, velho. Ele falou tanto desse Evoque que eu quiser pegar a Evoque. A Evoque é zica, hein, mano? Só que eu acho que, tipo assim, a Evoque eu pegaria uma, mano, se fosse pra mim, tipo, vender minha Amarok, sabe? É, você gosta muito de caminhonete, pode passar uma caminhonete também, uma Hilux. Ah, não, daí não, né? Você quer um carro esportivo? É, tem que ser um carro, tem que ser um carro pra fazer minhas trollagens, né? Pra rua aí, né? Vamos ver se ele sabe dar um palpite, rapaziada. Ele é baixo? Ah, é, né? Ele é baixo? Ah, é, né? Sei lá. Mas ainda tô decidindo, entendeu? Mas, nossa, velho, parece até que ia pôr o R8 no I, hein? Você é doido, mano. E se eu voltar a Evoque eu fiquei lá, qual que era aquele vermelho, mano? Corvette. Qual, Corvette? Ah, do Corvette. Você apertava o botão, saia o DVD assim, ó, pra fazer o... Escondinha lá. Telinha, né? Telinha, nossa. Não, Corvette, ó. Eu vou comprar um carro desse lá um dia, só com essa telinha, ó. Dá pra você guardar um monte de coisa lá atrás. Pior que dá mesmo, né? Dá, ó. E o Corvette, ó, dos carros super esportivos que eu já tive, que foi, no caso, Corvette R8, né? Tive um monte de carro. Não, mas dois laços, não, nem carro. Mas o Corvette foi, acho que, mais pica que o R8. Sabe por quê? Lembra do dia que a gente foi buscar as meninas no motel ali? Nossa, louca, é. Porque as meninas foram tirar umas fotos lá, daí, né? Pertão no Corvette. Daí elas pediu pra buscar elas, daí foi de Corvette. Falei, mas como que a gente vai vir? Ela falou, calma, que cabelo. Tem que mostrar um trechinho no canto aí pra ver, velho. Ela pegou e foi lá no... Foi lá no porta-mala, velho. Corvette, não cabia as coisas, o bagulho é louco. Tinha a mala, tudo. Agora é o R8, vixe, pequenininho. R8, ó, isso aqui não cabe no porta-mala do R8. Ah, deu um spoiler, não é dois lugares. Hã? Não vai ser dois lugares, né? Não, mas tem carro aí que pode ter dois lugares e o porta-mala, o Corvette, entendeu? É. Quase que eu tava adivinhando já. Você que vai, fala pra você, eu fiquei baqueado, hein, com esse negócio aí do carro ter ido pra lá e vendido, tanto que eu nem gravei pra domingo, velho. Nem gravei pra domingo. Você foi ver, o cara ia comprar. É, então. E aí, eu peguei, rapaziada, arrastei o Rude junto comigo, em São Paulo aqui, levou pra conhecer uns balados, né, o bagulho foi doido, hein? Fazer três dias sem dormir. Não, dormir é dormir, né, mas... Duas horinhas por dia. Cinco horinhas ali, né, cinco horinhas, né? Você, né? É. Acabei com a vida do Rude, velho. Nossa, eu não dei mais, tá? Vai, rapaziada, aqui é da hora, hein? Felipinho, o Douglas, o Marcos, cara gente fina. Eu rolei aqui todo dia. E assim, a gente vai pra uma balada, fica um pouquinho, já vai pra outra, vai pra outra. Então, não posso mudar pra cá, não, porque senão eu morro aqui, velho. Falou, mano, não me chama. Me mata aqui. E tem outra coisa, velho, que a galera não sabe ainda. Eu falei pra eles aqui que eu tô indo buscar uma pessoa ali que talvez vai junto comigo pra Londrina. Já vai levar alguém daqui? Bota fé quem quer ou não? Esse eu posso dar spoiler, que eu acho que eu sei. Hã? É morena. Daqui? É morena. Não, mas daqui agora tá só o Seio Diogo morando aqui, não tá? Tá. Mas você comentou de uma menina, uma morena. Morena? É. Cor de amendoim? Será que ela vai pra lá? Não sei, né? É, vamos ver, né? Vamos ver. Eu sei que, mano, falar pra você, eu tô chateado aqui, velho. Que o R8 foi embora. Vocês viram ali no guincho, mano? Olha aí no guincho, é uma coisa feia, mano. Tipo, é feio de ver, né, mano? Tipo, o carro é lindo. A situação é feia de ver. Ela é, situação ali, é triste. Olha o cantinho ali, voado pro meu solto. Você tá louco. Pô, você domina na piscina, né, viado? Já vi você postando e limpando altas vezes, mano. Aí. Jogar um cloro. Olha a sua família aqui, que feliz. Uma coisa do cloro ali. Tinha que você jogar tudo ali dentro. Aí, ó. Oxi. Tudo na gambiarra, velho. Gambiarra. Olha a sua colha do cabo da pá ali. É que tem que jogar, né? Que chove o negócio, fica tudo verde, né? Talvez em dois dias tá verde. Você é louco. Lá em casa choveu também, o negócio ficou. Ficou tudo verde, galera. Ó, o negócio não é esse, né, mano? Não deu certo de ir no cartório aqui hoje. Passamos na frente dos cartórios. Tava tudo lotado. Tava aquele negócio doido. Então eu vou deixar pra fazer isso amanhã, na hora que eu estiver em Londrina. Como o carro já tá por perto lá, não tem problema. Com certeza aí, o rapaz aí, tipo, vai aguentar esperar mais um dia aí. Ele vai matar a vontade de andar de R8 já, já. Já, tipo, essa semana já. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. O que vocês acharam aí dessa viagem aqui pra São Paulo. Provavelmente sai mais um videozinho ou outro aqui da viagem. Então fica ligado. Deixa o sininho de notificação ativado. E bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma